Eu não me conformo, se tiver a nossa única forma. Eu não me conformo, se tiver a nossa única forma. Eu não me conformo, se tiver a nossa única forma. Estão mais bem preparados do que as marcas tradicionais e mesmo se Volkswagen, Hyundai, Kia e General Mortos ou Ford estivessem concentrando seus esforços para se reestabelecerem no campo de missão zero, eles não serão capazes de desafiar de seriamente a Terra, pelo menos a curto prazo. As declarações são baseadas na experiência de primeira mão terra, como o Gigafartorai de Xangai, que está comprometida com a China, e tem talentos locais como o Tongzong, que foi recentemente promovido a diretora de produção da empresa com responsabilidade também para as fábricas americanas e europeia. Nossa equipe na China é uma vencedora. Acredito que somos capazes de atrair os melhores talentos chineses para nossa filial em Xangai. Espero, sinceramente, que continue a ser assim no futuro, disse Musk. Matando a liderança. Enquanto Elon Musk mantém seu olho aberto sobre os movimentos dos concorrentes, ele continua acrescentando que ninguém vai suspirar a Tesla nas vendas de carros elétricos. A liderança será abatida graças a uma ampla estratégia de mudança de novos modelos para novas tecnologias. 2023, agora, é certo, será o ano do Cybertruck. Talvez, também, o Roadster. Embora haja mais dúvidas sobre o carro esportivo, mas no futuro há também planos para o Robotaxi e o Bybee Tesla, cujo projeto, após um período de congelamento, parece ter recomeçado com pompa e circunstâncias com o início dos trabalhos da nova plataforma. Tesla apresenta Full Self-Driving durante o Dia da Inteligência Artificial. Condução autônoma. Falando em tecnologia, ele dá vontade de ter sua própria infraestrutura de recarga tão difundida quanto a dos superchargers. A Tesla também está pressionando fortemente na frente de software, especificamente da condução autônoma. Falando em condução autônoma total, porém, nem tudo São Flores do Sistema está agora disponível para todos os motoristas da América do Norte, constantemente sendo melhorado, embora ainda esteja na fase beta, Musk havia prometido que chegaria ao nível 5 de condução autônoma com o Hardware de terceira geração anual da empresa. Agora, entretanto, ele disse que o potencial total será alcançado com o Hardware 4 vindo com o Cybertruck. E aqueles que pagaram milhares de dólares com base em promessas exteriores, nada. Eles não atingirão todo o potencial da tecnologia comprada e também não poderão atualizar seus carros com o novo Hardware. O importante, disse Musk, é que com o Full Self Driving, os carros são mais seguros do que aquele dirigido por um ser humano. Com o Hardware 3, eles são 200% ou 300%, com o Hardware 4, 560% ou mais. No futuro, o Hardware 5 chegará, o que aumentará ainda mais o desempenho. Dado o custo e a complexidade e a intervenção, no entanto, as atuais telas não poderão receber a atualização para a próxima geração de Hardware, nem precisa dizer que muita gente não está gostando nada disso. Muito obrigado. E aí Obrigado.